Gente, acabei os dois pés, tá? Essa é uma Havaiana Top 37, 38 e agora eu vou fazer as beiradinhas com vocês. Eu vou usar a miçanga branca e a preta, tá? Aqui eu já comecei, ó. Então, é o que a gente faz pra ficar um acabamento lindo. Deixei essa aqui separada pra eu poder fazer com vocês, ó. Tá? Tem gente que gosta de deixar sozinho, mas eu gosto de fazer... Deixa eu só apanhar a miçanga preta. Ó. Vamos lá. Eu tirei aqui a alça, tá? Pra eu mostrar pra vocês. Pessoal, vamos colocar uma miçanga... Eu saí aqui na primeira miçanguinha aqui, ó. Vamos colocar uma miçanga preta, uma branca e uma preta. Três miçangas. Saí dessa, pulo uma, entro aqui na próxima em duas miçangas. Ó. E volto em duas. Viu? Mais uma preta, uma branca e uma preta. Saí dessa, pulo uma, entro... Puxo assim pra ficar bem firme. E desce na próxima carreirinha. Ó. Mais uma preta, uma branca e uma preta. Pula uma. Próxima. Ó. Prita. Branca. Prita. Prita. Saiu dessa, pulo uma. Desce, ó. Entendeu? Sempre deixando firme, mas não é força, é firmeza. Três. Saiu aqui, pulo essa, entro aqui, ó. Ó. E desce. Desce aqui. Tá? Preta, branca e preta. Saiu dessa, pulo uma. Ó. Entro aqui. E ó. Vocês vão fazendo somente de um lado e de outro. Desse lado de dentro. Ó. Pula essa, entro aqui. E desce aqui. Preta. Branca. Preta. Pula uma carreirinha. Sobe. Antes de colocar a miçanga, desce. Preta. Branca. Preta. Pula uma. Desceu. Preta. Branca. Preta. Pula uma. Subiu aqui em duas. Ó. Tá? Esse aqui é o vídeo três, tá? Tem o vídeo um. E tem o vídeo dois. Porque às vezes, gente, a iniciante, tem quem tá começando agora, cai direto nesse vídeo da parte três e fica achando que eu não gravei as florzinhas. Eu gravei, tá? É... Flor para iniciar... É... Eu vou... Eu vou olhar como que eu coloquei o nome do vídeo. Pra me falar com vocês, tá? Ó. Mesma coisa. Vai fazendo assim até chegar três miçangas. Uma preta, uma branca e uma preta. Pula uma só. Ó. E desce aqui. Tá? Continua até lá no final. Vai ficando assim, ó. Olha que maravilha. Tá? Agora, deixa eu fazer aqui com vocês, esse meiozinho aqui, ó. Aqui eu fiz a mesma coisa. Comecei aqui, ó. Tá vendo? Fiz até aqui e parei. Pra mim fazer esse meiozinho aqui com vocês, que às vezes as meninas têm dificuldade. Mesma coisa. Eu coloco... Uma preta, uma branca e uma preta. Tá? Sai aqui. Aqui eu não vou pular. Você entra na próxima. Ó. E desce aqui. Ó. Desceu. Tá? Agora, uma preta, uma branca e uma preta. Saiu daqui, entra aqui na próxima, ó. Viu? Aqui a gente não pula miçanguinha, não pro meiozinho aqui ficar bonitinho. Se quiser colocar cinco miçanguinhas, tá? Tá? Mesma coisa. Preta, branca, preta. Venta aqui do ladinho, ó. Venta aqui do ladinho, ó. E desce aqui. Nesse meiozinho preto aqui, eu faço assim e fica lindo. Uma, duas, três. Ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Agora, nós vamos mais uma preta, uma branca e uma preta. E entra aqui. Até aqui. Então, vai ficar uma no meio aqui, branquinha, e duas de cada lado. Tá vendo? Agora, aqui, a partir daqui, vocês vão normalmente. Coloca. Saiu aqui, entra aqui. Não, é só duas. Ó. Viu? Esse é o vídeo três. Tem o vídeo um, vídeo dois e o vídeo três. Pronto. Aí, vocês vão... Pula uma. Ó. Agora, eu vou terminar aqui e volto. Olha. Tá vendo? Você pode deixar... Com as pontinhas ou sem pontinho. Tá bom? Dúvidas, deixa lá pra mim nos comentários. Beijos. Não esquecendo que tem o vídeo um, dois e esse é o três. Tá? Tchau, tchau.